Santos! Santos! Gol! Quem dá bola é o Santos, o Santos é o novo campeão, glorioso alto e negro praiano, campeão absoluto deste ano, Santos! Santos sempre Santos, dentro ou fora do sapão, jogue o que jogar, és o leão do mar, salve o nosso campeão! Agora quem dá bola é o Santos, o Santos é o novo campeão, glorioso alto e negro praiano, campeão absoluto deste ano! Agora quem dá bola é o Santos, o Santos é o novo campeão, glorioso alto e negro praiano, campeão absoluto deste ano, Santos! Santos sempre Santos, dentro ou fora do sapão, jogue o que jogar, és o leão do mar, salve o nosso campeão!